Gente querida, boa noite, faltou fé, eu não esperava tanta gente, graças a Deus, acho que é um início maravilhoso, segunda-feira à noite, estou encantado com a resposta da igreja, eu estou aqui movido por uma gratidão que não tem tamanho por essa igreja, esse é o sentimento que me trouxe aqui, é uma compulsão para devolver para essa igreja o que ela fez por mim, eu devo minha vida à igreja prebiteriana Betânia. Segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, eu vou trazer para o púlpito aquilo que eu considero que de melhor foi falado nos dois mil anos de história do cristianismo sobre Efésios, então vocês vão ter acesso ao pensamento de Jonathan Edwards, que é considerada a maior mente da América colonial, vocês vão ter acesso à interpretação do texto feita por John Stott, então é a teologia do século XX, vocês vão ter acesso também à mente de Martin Lloyd-Jones, sem sombra de dúvida, está entre os cinco maiores expositores bíblicos de toda a história do cristianismo. E o grande João Calvino, século XVI, nós vamos também estar procurando mergulhar no que João Calvino falou sobre essa epístola e ainda mencionando, estava me esquecendo, o grande William Hendrickson, cujas obras foram traduzidas para o português. Poucos comentários bíblicos têm me ajudado tanto no púlpito quanto os comentários desse expositor bíblico americano William Hendrickson. E, por fim, vocês não terão monólogo nesses encontros de segunda-feira à noite, tal como acontece no domingo. Nós, pregadores, falamos e os irmãos ouvem com toda a educação do mundo. Nós vamos seguir a seguinte dinâmica. Eu faço uma exposição do texto, sempre procurando entender o seu significado e saindo em busca de uma aplicação prática para as nossas vidas. E, ao término da exposição, nós abrimos para perguntas e respostas, mas sempre perguntas relativas ao texto, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pelo começo. Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Bom, vale a pena dizer que essa foi a epístola favorita de João Calvino. A chamada para os estudos bíblicos é tirada da primeira pregação que Martin Lloyd-Jones fez na capela de Westminster sobre a epístola dos Efésios. Ele disse que é a expressão mais sublime do Evangelho. Hoje, à tarde, me preparando para esse nosso encontro, agora minha memória não está me ajudando, li um desses autores cristãos clássicos, dizendo o seguinte, que em toda literatura universal, não há nada que se possa comparar a beleza, a profundidade, a glória, que nós encontramos no texto de Efésios. É a maior composição da literatura universal. E é para esse texto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aqui é o cristianismo apresentado, alguns dizem que da forma mais pura, seria a carta aos romanos, mas da forma mais sublime, em Efésios. Há fatos, há verdades, há doutrinas, que excedem a nossa capacidade de compreensão. E outro ponto também, que vale a pena destacar, tem a ver com apologética, com a defesa racional da fé cristã. Há uma beleza na carta aos Efésios, que a autentica, que nos faz crer que esse texto só pode ter sido inspirado por Deus. Eu não preciso de evidência arqueológica, não preciso dos originais de Efésios na minha mão, que não existem mais, nós só temos as cópias, para me certificar de que Efésios veio do trono da graça de Deus. Porque a sua beleza, é autenticadora da sua origem divina. E vocês, verso após verso, juntamente comigo, se certificarão desse fato. Então vamos lá, Epístola. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A primeira coisa, portanto, que nos chama a atenção, é que nós estamos diante de um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Apóstolo de Cristo Jesus. Eu penso que é, a palavra que está me vindo é muito pesada, mas está próximo da vigarice. Pregadores, nos dias de hoje, atribuírem a si mesmo esse título. Porque apóstolo de Cristo Jesus, significa uma autoridade que demanda de quem ouve a pregação desse grupo seleto, se sujeitar intelectual e moralmente ao que é falado. Nós estamos diante, portanto, de um homem que conseguiu cumprir, no seu ministério, ou na sua relação com Deus, no seu chamado, as três prerrogativas do apostolado. Primeiro lugar, um apóstolo tinha que ter visto Jesus Cristo ressuscitado. Uma experiência mística, real, tal como o apóstolo Paulo teve na estrada de Damasco. Em segundo lugar, o apóstolo tem como característica, no seu ministério, ter sido comissionado pessoalmente pelo próprio Cristo. Quando ele diz, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, ele está falando de um modo significativamente diferente daquele que eu falo quando eu penso no meu ministério. Eu acredito que sou pregador da palavra de Deus, pela vontade de Deus, só que no caso do apóstolo Paulo, ele podia dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, em meio a sinais inconfundíveis desse chamamento. Primeiro, a experiência mística na estrada de Damasco, dele ter visto Cristo crucificado, assunto aos céus, ressurreto, se dirigindo a ele, o chamando para o exercício do ministério apostólico. E segundo, aquilo que falta a todos aqueles que se auto-intitulam apóstolo nos dias de hoje, que é o poder de operar sinais e maravilhas, que o apóstolo Paulo chamava de credenciais do apostolado. Quem não tem essa credencial, não pode ser chamado de apóstolo. É uma iniquidade um homem atribuir a si mesmo esse título. Veja o que diz aqui, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Quais são as credenciais do apostolado? Com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque, em quem tem de vós sido inferiores às demais igrejas. Bom, essa parte aqui não interessa tanto. O que nos interessa é o verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que significa o seguinte? Os Efésios dispunham de evidência, de prova empírica, de que o apóstolo Paulo havia sido designado por Deus, para pregar a sua palavra. Essa, talvez, seja uma das razões pelas quais, no decorrer dos séculos, essas manifestações milagrosas foram se tornando escassas. A teologia calvinista, chamada teologia também reformada, afirma, que esses sinais, se tornaram especialmente necessários, no primeiro século, como selo de Deus, na pregação daquele grupo seleto, que havia sido comissionado por Cristo, para estabelecer os fundamentos da igreja. Eles pregavam, e Deus botava o seu selo, sobre a sua pregação. Ressuscitando mortos, fazendo paralítico andar, recobrando vista aos cegos, e assim por diante. Então, nós estamos diante de uma autêntica epístola do apóstolo Paulo. Em dois mil anos de história da igreja, a tradição, grande parte dos teólogos, dos comentaristas protestantes e católicos, afirma, especialmente, os pais da igreja. Hoje à tarde, eu me dediquei ao trabalho de checar o ponto de vista dos pais da igreja, sobre a autoria da carta aos efésios. É quase que unanimidade. Não me lembro de ter lido um pai da igreja. Vocês sabem, pai da igreja é aquela geração que sucedeu aos apóstolos. Quer dizer, eles receberam o bastão dos apóstolos. E são unânimes em atribuir a autoria de efésios ao apóstolo Paulo. Então, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Sendo assim, nós nos deparamos nessa passagem, com a primeira definição que se pode ser feita sobre igreja. O que é a igreja? O que significa isso aqui? Uma definição que você pode apresentar, sem medo de estar errado, é que a igreja é uma comunidade apostólica. Da mesma maneira que não dá para divorciar a psicanálise de Freud, não dá para você divorciar o liberalismo econômico de Adam Smith, não dá para divorciar o marxismo de Karl Marx, não dá para você divorciar o cristianismo dos apóstolos. Igreja é uma comunidade apostólica. Nós estamos, quer dizer, o nosso fundamento é o que esses homens ensinaram. E por que nós nos sujeitamos a eles? Porque eles foram compissionados por Cristo. Porque tiveram o selo do Espírito na sua pregação. E, por causa dessa beleza, que autentica a mensagem desses homens. Ninguém, em toda a história da humanidade, falou como Jesus Cristo e os apóstolos falaram. Jamais as demandas do Espírito humano foram atendidas em tamanha extensão, tal como nós podemos encontrar na pregação desses aos quais o Senhor Jesus batizou com o seu Espírito e os enviou para serem testemunhas vivas da sua verdade. Como nós não temos mais os apóstolos entre nós, uma pergunta nós precisamos responder. O que fazer para que a igreja recobre sua identidade apostólica? Aqui, nós estamos diante de um fato, uma introdução de uma epístola escrita antes do ano 70 da era cristã por uma comunidade cristã situada numa cidade chamada Éfeso. Sendo assim, nós nos deparamos com um homem que se dirige a essa igreja nesses termos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele está apresentando sua autoridade apostólica e chamando a igreja para se sujeitar aquilo que ele tem a dizer para o corpo de Cristo. Aquelas pessoas, portanto, se sujeitam, repito, intelectual e moralmente ao que este homem está a dizer. Com isso, repito, nós nos deparamos com esta doutrina. A igreja é uma comunidade composta por homens e mulheres que se submetem à mensagem dos apóstolos. Como manter essa característica no século XXI se nós não os temos mais encarniosos falando conosco? A resposta é óbvia. Não temos nada que possa substituir a resposta que o púlpito calvinista tem dado para essa pergunta essencial. Porque é essencial porque tem a ver com os fundamentos da igreja. Para que a igreja se mantenha apostólica, homens como o pastor Tel e eu têm que pregar expositivamente o Novo Testamento. a igreja tem que cobrar isso de nós. Nós temos que dominar o conteúdo desse livro. Estar em condição de fazer boa exegese e a partir de sólida exegese sacar a doutrina e com base na doutrina estabelecer conexões com aqui e agora das nossas vidas. Ou seja, apresentando as consequências práticas da verdade extraída do texto. E essa é a grande desgraça do púlpito evangélico brasileiro dos dias de hoje. Os pregadores não estão pregando expositivamente. E ninguém consegue pregar expositivamente com qualidade se não for bom em teologia sistemática. Porque se na teologia bíblica aquela que me faz lidar com o texto e extrair do texto a doutrina eu lido com as árvores na teologia sistemática eu lido com a floresta. Um princípio portanto protestante clássico de interpretação da Bíblia é ver o texto à luz do seu contexto imediato e à luz do seu contexto mais amplo de maneira que a Bíblia se torne intérprete da própria Bíblia. quando o pregador não conhece teologia sistemática ocorre dele cometer um erro grave que leva a igreja ao desequilíbrio que é o erro de elevar um aspecto da verdade à condição de verdade completa. é a teologia sistemática que vai me fazer na hora que eu estou debruçado sobre Efésios fazendo o meu sermão me lembrar dos contrapontos que eu encontro nas sagradas escrituras para as descobertas que eu estou fazendo no texto como por exemplo o eterno debate sobre a responsabilidade humana e a soberania divina todos os textos que falam sobre a responsabilidade humana devem ser vistos à luz da soberania de Deus revelado na sua palavra e todos os textos que falam sobre a soberana vontade de Deus devem ser vistos à luz da responsabilidade humana Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus aos santos que vivem em Efésios e aqui nós nos deparamos com uma segunda definição de igreja a igreja é a comunidade dos santos permitam-me fazer três ou quatro afirmações sobre essa doutrina em primeiro lugar partindo para a análise etimológica da palavra qualquer comentário bíblico vai dizer que a palavra santo do original grego significa separado e se nós queremos entender o que significa ser separado nós devemos nos dedicar ao trabalho de olhar para a relação de Deus com Israel havia nos dias da escolha de Abraão a China a Mesopotâmia poderemos mencionar outras tantas nações espalhadas pelo globo terrestre mas aprove a Deus separar um povo o povo de Israel para através desse povo iluminar todas as demais nações e revelar a beleza do Deus único que existe então quando o apóstolo Paulo atribui aos efésios essa característica ele está dizendo que nós gentios fomos incorporados ao Israel de Deus e que hoje nós fazemos parte da comunidade dos santos desse povo que foi separado soberanamente por Deus para revelar as virtudes do Criador então isso precisa ser resgatado por nós e pode ser feito com humildade com coração quebrantado reconhecendo que nós somos pecadores que a despeito das nossas contradições das nossas fraquezas e fragilidades morais se somos cristãos nós fazemos parte desse povo que foi eleito separado no tempo e no espaço para ajudar os não cristãos a entenderem a natureza dos seus problemas outra afirmação que nós podemos falar sobre fazer sobre a palavra santo ser santo é ser parecido com Cristo que é o paradigma da santidade de vida e se nós queremos ser santos como Jesus Cristo nós teremos que aprender com ele amar o pobre nos compadecermos dos oprimidos fazermos opção preferencial pelos infelizes por aqueles que estão sofrendo no corpo na carne na alma as consequências da queda e de viverem no mundo tão injusto quanto o nosso uma característica muito obrigado uma característica fundamental eu diria que é o nosso DNA e é o que nos faz identificar o verdadeiro crente no mundo inteiro é o elemento de doçura há uma doçura no verdadeiro convertido o que levou Jonathan Edwards a dizer a seguinte coisa que o verdadeiro santo ele possui simetria de caráter ele não é uma monstruosidade você observa na sua vida as mais diferentes virtudes do Espírito Santo harmoniosamente distribuídas de maneira que ele não é apenas uma pessoa que tem zelo zelo pela doutrina zelo pela pureza moral da igreja todos nós conhecemos pessoas assim tem muito zelo mas para tirarem uma pintinha preta de uma camisa branca rasgam a camisa inteira eles têm zelo mas são insuportáveis eles têm zelo mas ninguém descansa quando tem contato com esse tipo de de crente zeloso pela doutrina pela pureza moral da igreja ele tem zelo mas falta de simetria falta de doçura falta de bondade e há daqueles que preocupam-se em ser positivos e amorosos e perdoadores e dóceis mas não demonstram zelo pela doutrina não demonstram zelo pela pureza da igreja então de um lado nós temos aqueles que toleram em nome do amor Jezabel na igreja e temos aqueles que estão tirando muita onda vamos assim dizer se orgulhando de em nome do amor tolerarem na igreja um rapaz que foi para a cama com a mulher do seu próprio pai o que levou o apóstolo Paulo a dizer não é boa vossa jactância vocês estão se orgulhando de em nome do amor terem tolerado o que é incompatível com o chamado de Deus para a vida da sua igreja vocês foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo eu tenho para mim que se nós queremos tratar dessa definição de igreja no nosso país vamos assim dizer de uma forma profética de uma forma que a verdade seja aplicada ao contexto histórico que nós estamos vivendo nós precisamos ensinar nas nossas classes de escola dominical nos nossos púlpitos no discipulado que o santo tem compromisso com a justiça compromisso com os direitos humanos que o santo não tolera ver a opressão do homem e é isso que falta hoje e salta aos olhos essa fraqueza na vida das nossas igrejas às vezes eu tenho a impressão que a nossa pregação está produzindo uma igreja de androides estátuas de mármore de pessoas que não se comovem não choram com nada ontem na minha igreja eu estava pregando sobre Jonas em Nínive profetizando contra a violência da cidade e dizendo que se o povo não se arrependesse da sua violência dentro de 40 dias Nínive seria subvertida e aí então fiz uma conexão entre Nínive e a violência do Rio de Janeiro 49 mil e 300 pessoas assassinadas desde 2007 e nos últimos 12 anos 600 mil brasileiros assassinados a Síria é aqui e aí então eu li a lista de crianças que foram mortas em tiroteio entre traficantes e policiais desde 2007 eu levei para o púlpito 18 nomes 18 histórias muitas das quais eu conheci pessoalmente de ir ao enterro de visitar a família de ajudar os pais em lutados crianças de um ano dois anos três anos dez anos e contei aquelas histórias alguém me disse que teve gente que ficou do lado de fora da igreja que não gostou do que eu fiz pela infinita bondade de Deus até onde eu pude perceber 99% da igreja ouviu a mensagem de boa mente bom coração pessoas visivelmente emocionadas uma médica no final do primeiro culto me procurou mas chorando copiosamente dizendo pastor eu me identifico profundamente com o que foi falado eu não tenho como ir a favela mas eu quero lhe dizer pastor que eu dou fielmente o meu dízimo nessa igreja porque eu sei que essa igreja está indo isso precisa ser resgatado por nós você não pode tomar conhecimento do fato de que uma mãe dona Maria Terezinha de Jesus estava no complexo do alemão dentro de casa assistindo um programa de televisão quando ouve um estrondo e vê a caixa craniana do seu filho entrando na sala porque ele havia acabado de levar um tiro de fuzil provavelmente desferido por um policial militar apavorado que viu no menino um traficante armado não pode uma coisa dessa acontecer e a igreja não se manifestar não pode a polícia militar entrar no presídio de Carandiru matar todo mundo e nenhuma igreja de São Paulo e para as ruas protestar não pode nós assistirmos massacres como o de queimados da Candelária de vigário geral e permanecermos indiferentes porque não porque nós somos os santos nós somos o povo que viu a glória de Deus se vocês me permitem falar mil perdões se eu estiver vazando aqui alguma espécie de vaidade mas na manifestação do complexo do alemão sábado retrasado uma jornalista americana virou-se para mim e disse Antônio tantos anos você nessa luta eu disse para ela por causa do evangelho de Jesus Cristo e de modo especial por força do alto conceito que o evangelho tem sobre a dignidade da vida humana quem conhece o evangelho não pode se calar quando o homem é oprimido pelo Estado quando o homem é oprimido pelo seu semelhante então se alguém perguntar para você o que é a igreja a igreja é a comunidade dos santos dos que foram separados para revelar a beleza de Deus dos que vivem uma vida de semelhança a Cristo dos que são imitadores de Cristo e que imitam a Cristo naqueles traços que são mais proeminentes na vida do nosso Salvador nós o encontramos constantemente nas ruas e focado em estar ao lado dos sofredores desse mundo o santo é alguém que tem simetria de caráter ele se interessa por doutrina ele se interessa pela confissão de Westminster porque ele quer adorar a Deus com sua mente mas ele também quer ser selado pelo Espírito ou seja qual o nome que se dê a essa experiência ele quer o batismo ele quer o avivamento ele quer a experiência viva com Deus mas ele também quer praticar a verdade ele quer amar e que esse amor se traduz em obras de misericórdia e pregação do Evangelho ele tem zelo mas ele tem doçura ele é misericordioso mas também tem paixão pela manutenção da pureza da igreja a igreja é a comunidade dos santos em conexão a isso o apóstolo Paulo diz que esses santos são os santos que vivem em Éfeso então isso significa que há um elemento de mundanismo ou de mundaneidade na igreja a igreja olha aí essa definição está me ocorrendo agora eu acho que é melhor de todas se alguém perguntar o que é a igreja a igreja é a comunidade dos santos no mundo são os santos que vivem em Éfeso não há nenhuma indicação no texto de Éfeso para os santos fugirem de Éfeso porque Éfeso era a capital da província romana da Ásia era um centro comercial e sede da adoração a deusa de Ana a tal ponto que queriam matar o apóstolo Paulo quando homens e mulheres em razão da pregação do apóstolo deixaram de adorar a deusa de Ana e mesmo assim o apóstolo Paulo diz permaneçam em Éfeso permaneçam em Éfeso porque nós somos seres políticos permaneçam em Éfeso porque nós fomos criados por Deus para viver na polis permaneçam em Éfeso porque em Éfeso nós somos alfabetizados em Éfeso nós frequentamos escola em Éfeso nós desenvolvemos nossas habilidades profissionais em Éfeso nós exercemos a nossa vocação servimos e somos servidos mas há um ponto mais importante do que esse a igreja é a comunidade dos santos do mundo porque o mundo encontra-se em trevas e precisa daquela luz do nosso salvador bendito que é refletida através da vida da igreja seja do testemunho de cada cristão por si seja daquilo que Francis Schaeffer chamava de prova sociológica da existência de Deus do não cristão entrar aqui e voltar para casa encantado por ter testemunhado a forma mediante a qual nós lidamos uns com os outros aqui reina o amor o perdão aqui os necessitados são socorridos aqui observa-se um profundo respeito pela vida humana o que deveria nos levar a um debate profundo sobre a nossa missão no mundo é o fato de que muitas vezes Éfeso não se dá conta da presença desse colosso de ser humano que é o santo porque é estranho e deve nos fazer parar para pensar o fato de que embora façamos afirmações ousadas sobre nós mesmos essa glória da qual nós dizemos afirmamos ser partícipes ela não é muitas vezes observada pelos moradores de Éfeso porque nós falamos que somos os eleitos nós falamos que somos a noiva do cordeiro que somos os ramos da videira nós dizemos que somos habitação do Espírito Santo que Deus mora em nós nós dizemos que passamos das trevas para a luz nós afirmamos que os nossos ouvidos foram abertos as escamas caíram dos nossos olhos e que o coração de pedra deu lugar ao coração de carne e chegamos ao ponto de dizer que somos novas criaturas em Cristo Jesus que nós nascemos de novo que nós morremos com Cristo ressuscitamos com Cristo e aí então nessas horas eu fico pensando num desabafo feito por um teólogo australiano professor do Regent College Vancouver ele ficou hospedado na minha casa e numa ocasião dirigindo o carro me lembra até onde estava ali na Aliparredas ele virou-se para mim e disse o seguinte Antônio eu acredito na doutrina da regeneração mas quão poucas evidências nós vemos dela na vida das pessoas irmãos se a Bíblia diz que nós somos a comunidade dos santos ela com isso está afirmando que há uma diferença brutal entre cristãos e não cristãos e por algum motivo muito provavelmente por conta de pregadores quererem livrar a igreja do Deus do Deus real e transformar em oculto em momento de entretenimento para os bodes em vez de nutrição para as ovelhas nunca olha eu posso dizer pelo menos nos últimos 30 anos comparando o cristianismo o cristianismo dos dias de hoje com o cristianismo que eu conheci na igreja presbiteriana betânia nunca os cristãos foram tão parecidos com os não cristãos e tem pregadores no nosso país em crise de meia-idade que apresenta que apresenta um conceito de graça que faz com que a única diferença entre nós e os não cristãos que nós somos uns canalhas assumidos e que afirmam depender da graça de Deus para viver mas é muito estranho uma graça que nos salva da punição do pecado mas que não nos salva do pecado uma graça que pacifica o meu ser mas não transforma o meu caráter quando o apóstolo Paulo fala sobre os santos que vivem em Éfeso está claramente dizendo que incrustado naquela cidade havia um povo uma comunidade uma igreja de pessoas que viviam vida essencialmente diferente da dos demais moradores de Éfeso e consequentemente por motivos óbvios isso tinha que se refletir na vida de Éfeso não é possível que Éfeso não tome conhecimento da presença desse povo bom nesse sentido nós precisamos urgentemente responder uma outra pergunta que tem a ver com essa definição de igreja comunidade dos santos no mundo qual o motivo de apesar de nós protestantes termos mais povo do que todos os movimentos sociais juntos de segundo estatísticas do IBGE temos chegado a marca de 45 milhões de evangélicos e isso não se refletir na vida do nosso país um dos mais corruptos e violentos do planeta bom isso aí dá margem para muita discussão concordo com a declaração de que a igreja não passa do púlpito e que nós precisamos de uma reforma no púlpito e de pastores mais bem preparados cultos piedosos e que falem mais sobre Jesus Cristo do que sobre Freud nós não podemos transformar culto em sessão de autoajuda e deixar a pregação ser conduzida pelo mercado e nós pastores nos sugestarmos ao jogo de pessoas que muitas vezes de modo velado ameaçam sair da igreja se nós não mudarmos o conteúdo da pregação aí eu me lembro de Lutero dizendo quando eu prego na minha igreja eu prego para as lavadeiras pensando em ser entendido pelo pobre se os magistrados dos quais eu tenho 50 na minha congregação não gostarem bom a porta de saída está aberta pode ir embora Paulo apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus essa é uma outra definição de igreja se alguém perguntar para você meu irmão o que é igreja isso faz me lembrar a pergunta que a presidente Dilma fez para um pastor amigo meu ele até me disse Antônio você pode contar isso no Brasil inteiro acho que eu já contei isso aqui para vocês não sei eu estava pregando em Campina Grande e aí o pastor da igreja batista de Campina Grande Josué Estevam o Hernandes Hernandes João Pessoa lá de João Pessoa pastor da igreja prebiteriana havia um ministro da Dilma membro da igreja dele igreja batista igreja batista igreja central igreja mais importante batista de João Pessoa quer dizer mais conhecida e aí então o ministro membro da igreja queria que a Dilma conhecesse o seu pastor e parece que tem uma grande afeição admiração pelo pastor Dilma tem que conhecer o meu pastor e aí esse meu amigo disse o seguinte que durante o almoço ele estabeleceu um diálogo com a Dilma de 12 minutos ele contou que a primeira pergunta que a Dilma fez foi a seguinte pastor o que significa ser um pastor como eu posso saber que isso é do bem qual é a diferença entre o senhor e o Edir Macedo por que que o pastor Silas Malafaia prega tão bravo pastor na minha experiência como presidente da república os pastores só me procuram em busca de terreno e concessão de rádio e aqui o apóstolo Paulo diz que nós somos a comunidade dos fiéis a igreja significa pelo menos duas coisas a palavra no grego é pistis que tem o sentido de crer na mensagem de Cristo e também de se manter fiel a mensagem de Cristo a igreja é a comunidade dos que são leais a Jesus Cristo fiéis em Cristo Jesus verso 2 graça a vós outros e paz ah vocês tinham que ver a exposição bíblica de Marte Lloyd-Jones sobre graça e paz é um encanto a primeira coisa que Marte Lloyd-Jones chama atenção é o fato da palavra graça vir antes da palavra paz porque não há paz sem graça porque primeiro você precisa ser alcançado pelo amor divino você precisa se reconciliar com Deus primeiro você precisa do abraço de Deus do perdão de Deus de voltar para a casa de Deus e receber o abraço do pai e aí se estabelece a paz que conforme ressalta Marte Lloyd-Jones o seu sentido no original grego é o de reunião após um conflito mais ou menos assim duas pessoas estavam em conflito estavam em guerra uma com a outra e aí se reconciliaram depuseram as armas estenderam a mão se cumprimentaram e selaram a paz esse é o sentido de paz que tem íntima é mais isso aqui é mais do que um estado mental embora isso esteja envolvido o sentido da palavra paz é o fim da inimizade que o ser humano tem em relação a Deus a Bíblia parte do pressuposto de que nós nascemos com uma inclinação para o ódio a Deus não é da natureza humana amar o seu criador o que o evangelho faz é quebrar essa inimizade revelando a beleza de Deus levando o homem a se encantar com seu criador usando as palavras de Jonathan Edwards fixando suas afeições a Deus fazendo de Deus o supremo bem de sua vida e passando a viver para honra glória e exaltação do seu santo nome então essa é uma outra definição da igreja gloriosa a igreja é a comunidade daqueles que se encontram sobre o favor e merecido de Deus a igreja é a comunidade daqueles que estão como é que eu poderia dizer sobre os efeitos desse é bem diferente do que nós costumamos sentir mas é isso que a Bíblia ensina que estão sobre os efeitos desse complô cósmico feito em favor da vida do povo eleito de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador é a comunidade da graça e que por isso desfruta da paz de Deus como consequência da paz com Deus graça a vós outros e paz aqui e aqui a parte mais linda do versículo esse verso 2 aqui a vontade que der para tudo e passar a noite inteira só explorando esse tema graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso pai hoje agora tarde quando eu li no original no grego teós patros a junção dessas palavras Deus pai permitam-me então falar uma heresia a igreja é a comunidade daqueles que deixaram de se relacionar com Deus para se relacionarem com o pai que certamente corrigindo aqui heresia para não me jogarem na fogueira ardente que certamente é Deus todo poderoso onipotente onipresente onisciente mas como diz John Stott pai é o nome cristão para Deus nós não nos relacionamos com Deus nós nos relacionamos com o pai que é Deus todo poderoso então a igreja é a comunidade daqueles que finalmente foram curados da fobia de Deus finalmente o ser humano encontrou um criador a quem possa adorar e encontrar motivo racional para cultuá-lo graças a vós outros e pais da parte de Deus nosso pai e do Senhor Jesus Cristo interessante o apóstolo Paulo irmãos não é forçar a barra os testemunhos de Jeová vão ficar irados comigo mas quando ele diz que a graça e a paz vem através do pai e de Jesus Cristo o apóstolo Paulo mas muito claramente ele está dizendo que Jesus Cristo é o filho de Deus e Deus também como que nós podemos conceber uma criatura ser colocada nesse versículo dois e de nós seres humanos a igreja dependermos de um homem de uma criatura tanto quanto dependemos de Deus quando o apóstolo Paulo diz graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso pai e do Senhor Jesus Cristo ele está dizendo o seguinte que não há bênção que recebamos na vida que não tenha como fundamento como fonte o amém de nosso Senhor de Salvador Jesus Cristo e aí na verdade eu tenho que ser honesto com vocês grande parte dessa pregação é plágio puro é como alguém já disse nós pregadores enxergamos sobre os ombros de gigantes e aqui vou plagiar John Stott o que me impressiona minha palavra final nesses dois versos é o quanto o apóstolo Paulo estava intoxicado de Cristo em dois versículos ele menciona o nome de Cristo três vezes apóstolo de Cristo Jesus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso pai e do Senhor Jesus Cristo igreja comunidade dos cristãos dos cristãos dos que amam a Jesus dos que se juntam a Bernardo de Claraval e dizem Jesus o só pensar em ti enche o meu peito de dulçor ou que fazem suas as palavras de Charles Wesley Jesus amante da minha alma permita-me voar para o teu seio qualquer análise dos períodos de avivamento da história do cristianismo mostrará que em todo o avivamento houve muita música e música centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo e porque em dois versículos nós encontramos três menções ao nome de Jesus Cristo porque em Gálatas 3.20 o apóstolo Paulo diz logo já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim sabe qual é o teste da conversão de você saber se nasceu de novo é se esse nome é doce para a sua alma se o ouvir esse nome enche o seu peito de doçura Jesus é amável para você ele é excelente eu hoje gente com 52 anos meu pai acabei de ouvir hoje à tarde que uma amiga fez câncer com metástase gente do meu relacionamento que eu posso testemunhar é que bendito o dia que eu conheci Jesus Cristo e louvado seja o seu nome por ele ter me alcançado através dessa igreja quando eu tinha apenas 20 anos porque hoje com 52 ele é o fundamento da minha sanidade mental eu não posso com a mente que eu tenho deixar de crer um minuto sequer eu enlouqueço no mundo como esse eu enlouqueço o que me traz paz esse mundo de história e de verdades que ele falou olhar os lírios do campo que a conversão é voltar para a casa de Deus e receber o abraço do pai e que se ele cuida dos lírios e dos pardais ele vai cuidar de mim quando os saduceus o procuram questionando a esperança da ressurreição ele diz vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus o pai não é Deus de mortos é Deus de vivos ele é o Deus de Abraão de Isaac de Jacó é impossível alguém por quem ele se afeiçoou não vencer o túmulo e não viver com ele eternamente no seu reino por isso que em dois versículos o apóstolo Paulo menciona três vezes o nome de Jesus porque ele é o fundamento da nossa esperança é pelo seu sangue que nós somos redimidos pelas suas palavras que nós somos curados e pela sua intercessão nos céus que nós vamos vencer o pecado e finalmente entrar no seu reino celestial que Deus abençoe a todos em nome de Jesus eu queria perguntar sobre a pregação hoje que você mencionou inicialmente que há uma uma deficiência nas pregações atualmente por conta de não se falar tanto no novo testamento eu tenho observado rádio televisão e alguns comentários de pessoas que vão a essa especificamente que vem de outras igrejas uma quase que um susto diante de Deus é um Deus que assusta é um Deus carrasco esquecendo-se de que Jesus que foi o nosso intercessor e a segunda coisa também que me aflige é que muito tem se falado da nova vinda de Jesus esquecendo-se que já teve a primeira vinda portanto essa contemporaneidade de você poder viver hoje quando ele diz que é hoje no dia chamado hoje daqui a dois mil anos quando você lê esse texto hoje vai ser hoje portanto não se fala tanto da não se não deveria haver essa preocupação na minha opinião do da próxima vinda né porque se você aprendesse uma linguagem agora a gente não desfrutasse nem a vivesse vamos agora aprender uma nova língua porque eu já aprendi essa então é uma coisa quase que cultural não é o evangelho para você transformar sua vida em algo melhor para mim o velho testamento era um Deus para o povo e o novo testamento é um Deus para o indivíduo então se você pudesse enfatizar um pouco mais sobre essa questão do que se fala hoje esquecendo dessa quer dizer enfim estou entendendo são três coisas eu acho com relação ao que você falou primeiro com relação a vinda de Cristo e a primeira a segunda vinda de Cristo teólogos podemos dizer que a fé professada pela igreja tem uma dupla característica ela é retrospectiva e prospectiva você olha para o passado para o que Cristo veio e você olha para o futuro para o Cristo que virá esperar a volta de Cristo eu diria que é uma demanda da crença na santidade de Deus porque não é possível que um ser santo tolere o que nós estamos fazendo uns com os outros ele vai ter que dar um basta agora o fundamento dessa esperança conforme você enfatizou é o Cristo que veio tudo que ele realizou por nós na cruz e a promessa de criar novos céus e nova terra então nós vivemos assim entre esses dois mundos aquilo que John Stott chamava de o já e o ainda não bom a pregação que eu posso dizer nesses 30 anos de experiência o protestantismo brasileiro é uma pregação que me faz surpreender como que as pessoas conseguem voltar no domingo o seguinte para a igreja e qual é a causa a nossa formação de ensino fundamental ensino médio é muito fraca e muitos desses vocacionados vão parar instituições de ensino preterianas ao ato falho instituições de ensino evangélicas sem terem passado para a universidade e vão estudar em seminários que não recebem investimento algum e que com raríssimas exceções são muito muito fracos são incrivelmente fracos e aí esse rapaz que sai do seminário ele tem que lidar com a cultura das igrejas protestantes no Brasil no meio presbiteriano então isso é terrível porque exige-se do pastor aquilo que o priva do contato com as sagradas escrituras eu me lembro que foi um divisor de águas na vida da minha igreja quando eu tomei a decisão e falei vou arcar com todas as consequências possíveis e imagináveis quem tiver que sair vai sair mas eu não vou entrar nesse esquema que eu sei que ele vai me consumir depois lá na frente eu vou ser descartado vão dizer que eu não falo coisa com coisa que eu não tenho conteúdo que eu sou repetitivo me lembro de um dia que eu virei para a igreja e disse se vocês querem a minha cabeça ou querem minhas mãos se vocês quiserem minhas mãos não esperem bons sermões que bons sermões demandam estudo contam que John Owen gastava 30 horas na preparação do sermão de domingo 30 horas preparando o sermão de domingo se a igreja espera que esse homem seja administrador visite todas as famílias esteja em todos os chás em todos os adversários de todos os batismos não tem como no domingo você vai ter que experimentar a tortura autoimposta um problema criado por você de atar a boca do boi que debulha vamos assim dizer fazendo uma uma aplicação do texto então esse homem vai ter que estudar esse homem vai ter que ter dinheiro para comprar livro e tem pastor no nosso país que não tem dinheiro para comprar livro e outra coisa se ele quiser ser teólogo bom expositor bíblico ele vai ter que dominar a língua inglesa não dá para ser teólogo sem inglês as maiores obras história do cristianismo os melhores comentários bíblicos estão todos nessa língua então não estou dizendo que Deus não possa Deus me livre de fazer uma informação como essa que Deus não possa usar o homem que não tem o domínio do inglês que Deus não possa usar o homem que quer dizer que não é um erudito o que eu estou querendo afirmar é que bem-aventurada a igreja que tem no seu púlpito um homem culto e santo se você tem esse privilégio eu diria para você que é grande expressão do amor de Deus pela sua vida e pela vida da sua família e trate com amor esse homem e o outro ponto que você destacou você falou sobre a primeira e segunda vinda de Cristo é a questão da pregação do novo testamento desse Deus que apavora sim é um escândalo que eu vou dizer mas qual um exame atento do novo testamento nos leva a crer que o antigo testamento é o jardim de infância da igreja as diferenças são brutais tente encontrar no antigo testamento um homem como o apóstolo Paulo tente encontrar no antigo testamento algo que possa ser comparado a Efésios Romanos e Gálatas o antigo testamento é a igreja no jardim de infância o Márcio Lloyd-Jones por exemplo ele diz é por isso que há tanto apelo a terras a vinho o leite o mel enquanto que o novo testamento embora não negue as alegrias dessa vida põe os nossos afetos no céu que leva o apóstolo Paulo por exemplo olha que coisa impressionante essa declaração dele que eu acho assim das coisas mais lindas da Bíblia quando ele diz assim Atos dos Apóstolos capítulo 20 verso 24 ele falando para os presbíteros da igreja de Éfeso ele se despedindo dos presbíteros porém é emocionante em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus portanto é uma pena igrejas que falham em expor o conteúdo do novo testamento e exaltar a graça de Deus que está em Jesus Cristo o antigo testamento é você é uma diferença brutal entre você pensar no Messias que virá e parar para meditar nos feitos nas obras na mensagem do Messias que veio uma coisa é você basear o seu perdão o perdão recebido no sangue de um cordeiro ainda que pela fé olhando para o cordeiro que um dia viria mas outra coisa é o cordeiro ser espancado torturado moído morrer para você e você tem como fundamento a profecia já cumprida realizada eu fiquei com uma dúvida aqui que o senhor falou assim como eles eram comissionados por Cristo eles podiam fazer tinham poderes miraculosos tinha aqueles sinais de ressuscitar mortos fazer o cego enxergar como é que nós assim como é que a gente fica diante que a gente não tem essas credenciais e quando a palavra de Deus fala que com a nossa fé a gente pode remover a montanha como é que a gente fica nessa situação um fato histórico inconfundível aí nós entramos aqui numa polêmica que gera que gerou debates acalorados e até hoje no meio reformado no meio calvinista que é entre os cessacionistas e aqueles que creem na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo então há grandes teólogos teólogos importantes entre eles Jonathan e Edwards que creem que esses milagres eles fazem parte da infância da igreja que maior que a fé que opera milagres é aquela que consegue viver sem eles então isso não é uma coisa só para os apóstolos não você pode ter um ponto de vista intermediário você tem o cessacionista que nega os dons espetaculares sobrenaturais que Deus hoje não operaria mais dessa forma eu não consigo ver um texto das Sagradas Escrituras que ensine uma coisa como essa mas há daqueles que esperam nos dias de hoje aquelas manifestações que nos dois mil anos da história da igreja não se repetiram na extensão em que nós encontramos na Bíblia naqueles primeiros anos ali da subsequentes à morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então eu mais uma vez com qual corrente o Senhor está pois é mencionando Marte Lloyd-Jones Marte Lloyd-Jones tem a seguinte opinião que nós não deveríamos ficar nem com um ponto de vista nem com outro ficar com aquilo que a Bíblia diz que Deus faz como lhe apraz e pode acontecer de Deus decidir operar dessa forma agora interessante dessa forma espetacular interessante observar o ponto de vista de Jonathan Edwards ele diz a opinião dele é o seguinte ele era bem otimista com relação à história ele professava a fé no pós-milenismo que a igreja vai mudar o mundo que a igreja vai exercer uma profunda influência cultural no planeta que o evangelho vai se espalhar por todos os continentes milhões vão se converter e a igreja vai inaugurar o milênio quer dizer o milênio não será consequência da vinda de Cristo será consequência da ação da igreja no mundo e ele era da opinião que no final dos tempos a igreja seria mais conhecida pelo amor do que por esses dons que a beleza do caráter dos cristãos ele até acreditava que grandes questões teológicas seriam resolvidas pelas gerações futuras de crentes e que o que e o que mais impressionaria a sociedade não cristã não seriam esses sinais espetaculares mas a beleza do amor dos cristãos a excelência do caráter da igreja da capacidade dos crentes de se doarem amando uns aos outros e os perdidos também pastor é um privilégio para mim e para a Betana tê-la aqui conosco essa noite a minha pergunta é o seguinte você começou dizendo que a gente vive um mundo violento e extremamente corrupto o Brasil e hoje a gente vê uma perseguição aos cristãos em boa parte do mundo há 15 dias 150 jovens foram assassinados no Quênia numa universidade do Quênia boa parte desses desses assassinatos nas comunidades do Rio de Janeiro certamente são de cristãos há três anos atrás um pastor conhecido nosso e sua esposa foi assassinado por um pelo filho adotivo então a minha pergunta é a seguinte como ainda que seja difícil a resposta mas como conciliar essa paz de Deus com o problema do sofrimento dos santos C.S. Lewis tentou explicar isso naquele livro o problema do sofrimento mas eu queria ouvir de você como você entende essa esse mistério esse desígnio do senhor de trazer o sofrimento as tragédias para os santos quando aqui no versículo 2 diz que que a graça e a paz da parte de Deus nos acompanha nessa pregrinação foi bem bom mais uma vez plagiando aqui os meus autores favoritos eu já nem sei mais o que é meu o que é deles né Marte Lloyd-Jones diz a seguinte coisa eu concordo com ele que o que mais nos faz tropeçar na nossa relação com Deus é a inescrutabilidade divina é a nossa incapacidade de entender os procedimentos de Deus a providência divina ele diz que se acabei de ler isso hoje à tarde no comentário de Efésios ele dizendo que se você tentar entender os decretos divinos os decretos divinos não tardará você desenvolver no coração uma raiva em relação a Deus nós nos relacionamos com ele com base numa fé implícita eu creio embora não entenda e não fui habilitado a entender e posso também pensar na possibilidade de estar com José no fundo do poço e José dizendo para mim e os sonhos agora Antônio e as profecias e as promessas que eu recebi qual é o sentido dos meus irmãos me jogarem dentro desse poço muitos pregadores do nosso país na perspectiva de fazerem o papel de advogados de Deus acabam apresentando um Deus que é digno da nossa misericórdia da nossa compaixão uma vez que eles apresentam um Deus que está dentro do poço com José e dizendo eu não podia esperar que seus irmãos fizesse isso com você é mais ou menos o que me disseram no interior de São Paulo outro dia que um profeta virou-se para um cristão atribulado e disse meu servo meu servo eis que vos digo que farei tudo que estiver a meu alcance para vos ajudar então então não é o Deus nosso que está nos céus é o incompetente nosso que está nos céus não é Deus é um super anjo mas um super anjo incompetente porque é um super anjo que podia prever o que significaria para seres sensíveis racionais seres que tem alma que tem coração viver no mundo entregue as forças cegas e que mesmo assim decidiu criar os homens e entregá-los essa loucura toda da vida então eu prefiro ficar com José no poço e dizer o seguinte José estamos no meio da história vamos aguardar sabe porque quem sabe você não vai sair desse poço e sabe e e quem sabe você não virá um dia dizer não foram vocês que me enviaram para cá e sim o Senhor há um livro do John Stott chamado Why I'm a Christian porque eu sou cristão ainda não foi traduzido para o português e ele diz o motivo pelo qual ele crê em Deus eu acho essa resposta dele cara é daquelas que eu falo porque que eu não falei antes né e pior que eu não posso falar sem dizer qual é a fonte que ele diz o seguinte se não fosse a cruz eu não acreditaria em Deus porque na cruz olha que coisa isso é um poema na cruz Deus não apenas justifica o pecador mas justifica si mesmo no mundo sofredor quando eu vejo o episódio do Eduardo no complexo do alemão tiro de fuzil na cabeça aquele absurdo eu remeto minha mente para o calvário para o absurdo maior de um Deus que não precisava criar para amar e ser amado e que cria homens a sua imagem e semelhança permite a rebelião universal e para que houvesse a reconciliação envia seu único filho para desviar a ira do homem e trazer a sua ira para si mesmo punindo os pecados do homem na vida do seu único filho só o Deus para criar uma história como essa não tem romance eu diria isso para mim foi decisivo para eu me tornar cristão nunca na literatura universal não tem Romeu e Julieta nada que se compare a beleza do amor de Deus pela igreja e essa história desse amor tão ardente de fazer com que os pecados do seu povo sejam quer dizer desviados quer dizer para a vida do filho de Deus e de e aí então pela primeira vez na história da religião em vez do homem aparecer diante da divindade como oferta para comprar o seu favor Deus é apresentado como ofertante trazendo o corpo do seu filho para se reconciliar com o homem isso é um negócio sensacional então eu estou com o John Stott nas horas que eu olho para o jornal e só vê o Bocuarã o Isis espalhado pelo mundo e toda essa loucura do mundo às vezes eu penso o seguinte isso não é verdade isso é um sonho é um pesadelo quando eu olho para tudo isso eu remeto para o Calvário para o absurdo maior que é um absurdo de um ser que é bem-aventurança eterna em si mesmo que não precisava criar para ser feliz não precisava criar para amar não precisava criar para se comunicar e o incrível isso é um negócio que escapa a nossa compreensão da queda do pecado ser usado ser usado por Deus para que o homem obtivesse uma bênção que não obteria de outra forma porque nós só sabemos que Deus é gracioso porque Deus decretou o pecado se ele não tivesse decretado a queda nós jamais poderíamos saber que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o evangelho é lindo o evangelho é um poema gente que Deus abençoe vocês eu não quero cansá-los daqui a 15 dias nós nos vemos de volta tá bom obrigado